Nomem, estimam e guia. Nós temos uma pergunta muito forte, uma enquesta para vocês, também um grupo grande para participar. E há dois palavras aqui, que é importante, são os subtítulos, estimam-vos e guia-vos, que é muito maior para a técnica, para a treinamento mais melhor, de uma forma mais modernamente. E com a técnica e habilidade atual, comparar com as melhores práticas do mundo, mas não está bizarro, então não está algo que nós inventamos aqui, mas estamos bastante expertos na internet. Então, nós estamos muito contentos com o trabalho de executar o trabalho aqui da Fundação, que tem um experto local em casa, e nós estamos muito contentos depois de um ano, e algo com o programa aguardar de uma forma mais exitosa. Ela vai tremendo, tem um bom feedback, uma boa resposta. que é importante O programa é um programa de estima e guia-vos, que é focar na educação entre a edade de 0 a 4 anos. De forma aqui, nós estamos procurando o maior que a gente aqui está equipando com informação, com herramientas, com tools para assinar juntos, nós podemos oferecer o guia necessário para procurar que a gente aqui tem uma fundação forte e uma coisa muito importante para isso de nossa vida. Nós estamos comendo firmemente no programa aqui e nós podemos ver também o êxito de fazer a gente aqui no programa, um total de 70 maiores a participar em nossa primeira e eu espero que a gente tenha participado também. O que está aqui é diferente, nós decidimos oferecer este imame guia-me de diferentes distritos que se chama Barrio na Aruba. Essa aqui vai iniciar na luna de março e nós estamos comendo no distrito de San Nicolás. Nós escolhemos essa aqui para nós estarmos mais perto de Emayornan. E agora Emayornan não me se pensa, ah, esta toma lugar tal, tal caminda, me tem que guia quizás, ah, se está, me pode chegar na tempo, pero mirando que nós vamos oferecerle dentro do distrito, uma é maior que está vivo e agora é a ser mais fácil para não participar também. Para registrar, está aqui no módulo 1, se bota um maior que tem um baby entre 0 e 22 luna, please registrarse com nós. Também transporte está disponível, se bota um problema, mas como não tem outro para chegar, nós por fixe-se e pago, o curso turco está completamente gratis, nós oferecemos também um sanduíche para comer e beber, e também nós também tem pessoas junto com nós dentro do local, que por ajuda com o baby, mientras nós estamos recebendo mais informações. E também algo leu, que nós não temos apenas recebendo mais informações, mas nós temos oportunidade para aplicar o que nós vamos fazer dentro do LAS. Então, para que eu tenha um nome, para aplicar o que nós vamos fazer dentro do dia, o que nós vamos fazer dentro do dia. Então, para que nós vamos fazer dentro do dia, para que nós vamos fazer dentro do relacionamento, para que nós vamos nos monitorar.